Esse é meu rio A música popular brasileira merece o seu espaço. Francisco Cavalcante e Lin Silva nos traz o melhor do cancioneiro brasileiro, no estúdio de Gente Carioca. Esse é meu rio Ele tem uma longa carreira nessa estrada da vida artística dele. Francisco Cavalcante e Lin Santos, que é o nosso convidado de hoje, que vem nos mostrar essa música popular brasileira forte, né? Você está há quantos anos na estrada? Boa tarde. É um prazer. São, olha, 40 anos de carreira. 40 anos de carreira. Eu estou comemorando, inclusive, esse disco que a gente está tocando aqui. Comemoração aos 40 anos de carreira. É, não é mesmo o que a Jovem Guarda, não é isso? É, eu comecei um pouquinho depois da Jovem Guarda, né? Inclusive, quando acabou a Jovem Guarda, eu estava começando, né? No último show da Jovem Guarda. Eu ainda lembro, adolescente ainda lembro do último show da Jovem Guarda, que foi feito aqui no Rio de Janeiro, né? Aí, eu já estava querendo cantar, mas foi dali dois ou três anos depois que eu gravei meu primeiro disco. A verdade é que a Jovem Guarda nunca acabou, né? Ela continua, eles estão resistindo, né? Nós temos o Roberto Carlos resistindo, Rosemary Vanderlei, né? Exato. Gerri Adriani, Vanderlei Cardoso. E eu sempre, nos meus trabalhos, nos meus shows, eu sempre mostro algumas coisas da Jovem Guarda. Inclusive, no disco que saiu o ano passado, tem o Cantinho da Jovem Guarda, que eu mostro algumas músicas do Vanderlei Cardoso, do Gerri Adriani, que, para mim, foi um dos maiores ídolos, um dos maiores cantores que o Brasil teve. Apenas que ninguém hoje não mostra, né? Hoje você não vê o Gerri Adriani, o Vanderlei Cardoso na mídia. Eu poderia mostrar, pelo menos, esses foram os grandes astros da década de 60, 70, mas, infelizmente, a nossa mídia não olha para isso. Bom, o Lins Santos é seu maestro, né? Compositor também, faz dupla com você. E também está sempre junto com ele há quanto tempo? Bom, junto com o Francisco Cavalcante há uns 20 anos já, né? Nós conhecemos há 20 anos. Sendo que eu venho na Estrada da Música desde 14 anos de idade, que eu venho com música, são 40 anos de profissão também. E, de repente, o Francisco Cavalcante me colocou no mundo do brega, que eu trabalhava com outro estilo, produzia outro tipo de trabalho, e, de repente, juntamos essa parceria e está dando certo, graças a Deus. Até que eu vim até num disco com ele aí, cantando uma música aí de brega, uma música meio engraçadinha. A rapaziada vai depois ter o prazer de certificar essa situação. Mas o que não é brega hoje em dia? Tudo é brega. A gente usa xadrez com estampado, estampa... Antes era brega, agora é moda. Rosa, mangueira, nossa querida mangueira, verde e rosa. Tudo é brega. É lindo o verde e rosa, imagino, né? Você não concorda? Concordo. E o brega, hoje você vê em todos os canais... Brega chique. É, os canais de televisão aí que mostram a elite da música. Pô, tem que ter o brega. Se não tiver o brega, nem está tendo graça mais. Entendeu? Então a gente fica feliz em eu hoje representar o brega bem aqui no Rio de Janeiro, porque tem um detalhe. Os cantores famosos de brega, considerados brega, uns já se foram e outros estão morando no norte, Fortaleza, Recife, entendeu? Porque aqui o clima é... O espaço é muito pouco pra gente do brega. Mas eu estou resistindo e eu estou chegando e eu acho que em qualquer momento a gente pipoca aí com esse brega também. Mas o brega, o bolero, o romantismo, isso aí, meu querido, isso é eterno. Isso nunca vai acabar. Você está fixo numa casa, né? Em São Cristóvão. Pode divulgar aqui. Restaurante Alvanense, na rua Bolsonaro Gomes. Nós temos lá o nosso show aos domingos. A partir de 12 horas, de meio dia, com a presença do Lins, que comanda a parte musical, o repertório, porque a gente fica naquela... Porque eu faço parte também do restaurante, né? Então eu fico dividido. Tem um momento que eu tenho que fazer, tem um momento que eu tenho que atender o público, tem um momento que eu tenho que fazer o meu... Mas eu tenho um momento certo de eu fazer o meu show. E o Lins é o exclusivo do show lá, né? Que a gente faz a partir de meio dia. Em São Cristóvão, ali perto da feira, a gente canta o brega, a gente canta tudo lá, entendeu? Quer dizer, é a hora do almoço. A hora do almoço, almoçando com música. Bom, deixa eu mostrar aqui a bolachinha. E deixa o telefone de contato, por favor. O Rio de Janeiro tem o 38609150 e tem o 96123879. Esse é o telefone de contato. Bom, obrigado pela presença de vocês, mas antes não vão sair sem cantar para a gente, tá bom? Música, maestro. Daqui a pouco a gente volta. Fernando Resch. Música, maestro. Amigo, o que faço pensativo nesta mesa de paz? Estou esperando por ela, que prometeu voltar. Amigo, eu não quero ser, se eu desmanche a prazer, mas eu vou lhe contar. Música, maestro. 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 Eu acho que ela me ama, que nunca me engana, só não quer se entregar. Música, maestro. 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 E assim chegamos ao final. Tenha uma boa semana, mas sempre não deixando de esquecer que estamos às quintas-feiras, meia-noite, no canal 14 da NET, em vários horários. Domingo, 15 para as 3, hein? Já ligue para ficar esperando as 3 horas. Gente, muito obrigado pela atenção. Até semana que vem. E é muito justo a gente dedicar o programa a essa mulher, que é um ícone, é uma excelente jornalista, apresentadora, é atriz também e excelente pessoa. Para você é o nosso programa Marília Gabriela, Fernando Resc, com Cida Moraes, do Gente Carioca. Música, maestro. Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paqueta, Jacaré, Paguá. Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paqueta, Jacaré, Paguá. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Padureira. Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio, de Tom Vinicius, Noel e Capitola. Esse é meu rio. Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Esconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Superfígio Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. 2247-67-1635.